E aí galera, beleza? Eu estou aqui para mais um vídeo e bom galera, eu fiquei o tempo em se gravar aqui vídeo, mas eu estou de volta com tudo, agora vai ser 3 vídeos por dia, não, já era né, meu Deus do céu, mas é bom galera, olha só mano, eu estou aqui com o meu irmão, com o Guilherme, fala galera, o que é que fala o Guilherme Game? E bom galera, o que é que a gente vai fazer aqui hoje, Guilherme? A gente vai matar o Guilherme, a gente vai tentar né, porque a gente não sabe, a gente vai tentar matar o Guilherme e agora eu vou entrar aqui no mundo dele galera, e bom galera, tinha essa pimenta de like, 25 likes aí, e também galera, se você quer que eu deixe, manda um salve para você, e você quer também, que eu, se inscreva no teu canal se você tiver, é só você deixar um nome e pedir salve aí nos comentários, beleza? Ah, eu salvei para o Russo Games, meu amigo lá da escola, e vai no canal dele galera, e se inscreve, beleza mano? Então galera, agora eu vou entrar aqui no canal, meu Deus do céu, eu estou cismado com o canal dos outros, com o mundo do Guilherme, né? Eu estou tudo preparado aqui, mas o Guilherme, eu queria saber cara, como você consegue planar a asa, quando eu chegar aí dentro você me mostra, beleza? Então mano, já está aqui localizando o serve A gente vai ter que matar ele de noite De noite? O que é de noite? Porque ele já está ficando de noite É, naturalmente né? O Guilherme está pensando aí também Sério mano O Guilherme está pensando aí também em criar um canal Galera, em criar um canal Olha aqui Luana, olha aqui como que é Olha aqui Cadê mano? Olha aqui o meu celular Como tem o seu aço que Não tem o seu aço que faz Pular? Tem Então você cai e segura nele E vai Olha quando eu voo Olha como eu voo Eu estou voando meu filho Eu estou voando sem precisar no seu aço Não acredita Peraí calma aí, você segura Você aperta aqui Aperta aqui, aperta aqui Ó Ó, vou fazer de noite Vai mano Vai, faz de novo, vai agora Vai Ó Aperta aqui no seu aço de pulo Vai Já então mano Eu vou tentar aqui Eu vou tentar aqui que eu toco a asa Vou tentar aqui que eu toco a asa Ah Ah mano, agora eu consegui Mano, eu consegui Galera, vocês não devem ter ouvido aí Mas eu consegui Eu acho que você deu um mortal Que tua cabeça ficou pra baixo Mas eu consegui Olha só galera Vai muito alto Fica quieto mano Fica quieto Eu vou bastante alto aqui Pra vocês que estão ouvindo aí o barulho Pra vocês que estão ouvindo aí o barulho Olha só mano Viu galera Muito irado, muito irado Ele tipo Ela tipo é um paraquedas Mas agora Eu vou ter que colocar o peitoral No lugar da asa aqui Porque a asa não vai ajudar muito Na hora de matar o Wither Beleza Então Então bora nessa galera Beleza mano Eu vou Estou esperando você aí Spawnar Spawnar o Wither aí Que Mano, você não consegue colocar Cara Não, eu vou colocar Mano, eu vou colocar aqui O Guilherme não consegue Colocar mano Colocar aqui É barra Game Mode Zero Consegue você ver Eu vou colocar aqui mano Já vai colocar no Game Mode Zero já Já mano Eu não sei escrever Guilherme, tira aí o peitoral Cara Vocês vão ver o que tem nas costas do Guilherme Mano Tira o peitoral Tira o peitoral aí mano Tira o peitoral Tira o peitoral Tira o peitoral Olha o que tem nas costas do Guilherme Olha só isso galera Olha só isso mano Tem um negócio Engraçado Mas olha só Mantendo o nosso portal do Fim Aqui É só botar o olho e partiu Mas tá bom cara Então Já vai colocar já Invoca ele primeiro Pra estar mostrando pra galera Bota no Game Mode Zero Invoca ele primeiro mano Porque eu vou invocar ele no Game Mode Zero Vale Vale Tudo bom então Vou colocar aqui Cadê mano Barra Você fica de arco Eu fico matando Game Pera aí mano Esqueci o que é errado aqui Game Meu Deus Game Meu Deus Caralho Game Mod É Zero né É o Zero Game Mode Zero Cara Separa Luana Comando desconhecido Cara Vou tentar Vou tentar aqui Novamente mano Bom Desculpa o interrompimento E eu joguei com o Guilherme Mano Ele veio aí Você vai spawnar aí O Wither 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 Merda do céu Mano Tô com muito medo Cara Eu vou chegar bem pra trás Tipo vou dar uma corredinha daqui Mano Lá pro baú Cara Isso aqui agora vai ser polícia ladrão Mano Beleza Vai ser polícia ladrão E não se esqueça galera Se você quer Corre Corre demais Meu Deus Corre Corre meu Deus Mano Ele vai explodir Luana Não Não Pode desgraça Ele vai explodir Eu peguei dano Eu peguei dano aqui Tira 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 Meu Deus Meu Deus Mano Peguei dano Peguei dano Peguei dano Ai Tô envenenado Tô envenenado Tô envenenado Mano Tô mais Envenenado Que tu cara Mano Tu pegou o maçã no capira Morri Morri Não Tu pegou o maçã no capira Não mano Eu vou deixar um pouco no baú pra tu Vai logo mano Vai logo então Vai logo então Vou me armar aqui Vou me armar aqui Meu Deus Cara Não sei porque eu não peguei Não Tem quatro ali no baú Pra tu Beleza mano Beleza mano Vou você baixar aqui O filho da mãe Tá certo mano Tá certo Eita Mano Você comecei bater Eu acho que num negócio aí Cara me deu um ar Volta Já bateu a cabeça dele Volta pra ele Então vou te matar O Eater Volta pra você Boa 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 mano Boa 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 Segui braçando Escawois Escawois assim Né Segui braçando Escawois mano Essa merda Volta Cara Eu não vou conseguir Matar ele nunca Porque Não eu acho Tô batendo a cabeça dele Que volta a cabeça dele Vem muito rápido Viu Boa Boa Vem 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 Atira Atira Ele joga Duas Três Quatro Por hora Ele joga Uma no meio E duas do outro lado E uma do outro lado E uma do outro Só não sei qual que ele joga Segunda Vem desgraçado Do outro lado Do outro Vem desgraçado Vem Vai Luanda Dá flechada nele Eu não tenho arco mano Então Distrai ele Porque eu tô com o arco aqui Caraca galera Mano Tá muito difícil Tá matando ele aqui Galera Tá muito difícil A outra cabeça dele Tá colada em mim A outra cabeça dele Tá colada em mim Vem então Desgraçado Vai Atira aqui Desgraçado Filo da mãe Filo da mãe Meu Deus Cara Meu Deus Cara Mano Eu vou cair aqui Ele tá me jogando Bomba Eu vou cair aqui Eu vou descansar aqui Porque Não tá dando Ele tá indo Muito forte Eu vou correr Mano Mano Como você vai morrer Cara Meu Deus Cara Mano Dois corações Meu Deus Cara Sério Mano Ai Ele é no No um coração Fica desgraçado Vem Vem Atira 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 Desgraçado Por que você tirou Em mim Desgraça Vem 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 Repate Repate Meu Deus Vem ser De mim Barulho Aqui Mano Tô me um susto Essa cabeça dele Voou pra mim Aqui Meu Deus Eu vou morrer Mano Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai meu Deus Meu Deus Que merda Foi essa Outro dia Galera Outro dia A gente vai Fazer um vídeo Matando o Ender Dragon Isso ai A gente vai matar O Ender Dragon A gente Zero Minicraft Eu já vi Alguém Gerando Minicraft Um menino Gerando Minicraft Tá aqui Uma flecha De menino Nele Beleza Mano Beleza Mano Beleza Mano Beleza Mano Cara Tô só Tô só Tô só Tô se escondendo Aqui Mano Porque Mano Lá vem mensagem Galera Lá vem mensagem De whatsapp Nos momentos Tão importantes Como esse Cara Mano Eu peguei Tanto Tanto bloco De areia Quando tá Explodido Aqui Eu peguei Tanto bloco Porque até Ficou Bem Mano Olha o que Que o outro Pega Pra poder Se esconder Cara O outro Pega Mano Mano Meu Deus do céu Mano Mano O Ethan Parece que tá Quase assim Ao ponto de A vida dele Não tá muito Grande não Né Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Guilherme Sertamente Não tô conseguindo Matar O Ethan Não sei por que Mas eu não tô conseguindo Matar o Ethan A gente não tô conseguindo Cara Me dá uma flecha Me dá o arco Me dá o arco Me dá o arco Merda Eu morri Eu morri Mano Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Mas bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui E vai sair a segunda chance De matar o Ethan Beleza Vai sair o vídeo A segunda chance De matar o Ethan E esse vídeo vai ficando por aqui E valeu